olá pessoal do youtube daqui fala o vosso boi david júnior que é o preto é para pessoal hoje vamos reagir o vídeo do 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 mci com a participação do alem se tu ainda não é inscrito do canal subscreve no canal deixa mesmo aquele like para fortalecer é para para crescer o canal é para pessoal quem fala muito erra se tu ainda não é inscrito mesmo subscreve subscreve mesmo aqui no canal que dá volta é cinto não podemos dar muita volta senão vamos nos confundir com o sinto e subscreve no canal salve salve rapaziada bora lá para o vídeo bora lá para a reação e é nós bora play eu vou pegar água bem bem de louco tá aldemar yeah através do estado vai com calma pelo sono só ando lotado eu sou procurado eu sou procurado eu sou procurado já e aí e aí e aí como que me Estilo botão, Aldemar do T Fuga no scope, dó, por isso que eu largo é o boxe Carga girando, mais droga chegando Só não explana o nome do mano Só jovem, negro, rico, LV no cinto Baloso de liso com a lombo E ele me odeia, mas elas adoram sempre grita Senta, my body Basta, tem body Conquista, maquilare E ela é baba e é fad Não tem preço pelo menor favelado Saí da piqueira Lá vem de lá, mas saí de lá Com a vida é palha dos palitos Na cama ela chama o meu voo Quarto seguro E ela vira um diabo na cama E eu bato de quarto de lado Olha pra trás, parece chamar Tava o iduto só na pista Com várias do lado, coração gelado Trajado, líquido, entrajado E os mano de clava, tudo volturado Só os de fé do meu lado Noites em clarejo o poço Empilho, tijolo e tijolado é mais pequeno Procurado, posturado, o quê? Jovem milionário, cê quer mais o quê? Boteca, vermelho, água, perigue Vem de Lobotão, Aldemar, pique Procurado, o quê? Posturado, o quê? Jovem milionário, cê quer mais o quê? Boteca, vermelho, água, perigue Vem de Lobotão, Aldemar, pique E para a gente, eu gostei muito do vídeo E a gente, eu gostei muito do vídeo E o vídeo tá muito bom, principalmente as transições Tem umas transições muito boas Gostei também do audiovisual Tá muito, tá top, 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 top Gostei da participação do Ale O Ale se enquadrou muito bem na vibe do MC E é nóis, é papo Se tu ainda não é inscrito do canal, subscreve-me aqui no canal Deixa aquele like pra fortalecer o canal Eu, Angolano, reagindo músicas brasileiras Principalmente trap Esse aqui é o nicho do nosso canal E é nóis Bora